Olá, tudo bem? O meu nome é Bianca Silveira, esse é o meu sinal. O que eu estou fazendo aqui? A convite da PJT UFSC no projeto Entre Quatro Paredes. Quem sou eu? O que eu faço aqui? Eu sou aluna no mestrado, também sou bolsista da Capes. Entrei no ano de 2019. Meu orientador é o professor Carlos Rodrigues. Também neste ano de 2019, entrei no grupo de pesquisa de tradução e interpretação por Inter Trades. A minha pesquisa é sobre intérprete e tradutor surdo, perfil, atuação e particularidades. Qual é o objetivo desse levantamento? Como é que o intérprete surdo trabalha? Qual o seu perfil? Quem são esses intérpretes surdos que têm a certificação do ProLibras? Também saber como esse intérprete surdo entra no mercado de trabalho. Qual o evento, o congresso ou diferentes áreas? O que eu estou fazendo nessa quarentena? Estou lendo diversos livros, artigos, teses, dissertação, pegando muitas referências teóricas para refletir dentro da minha dissertação. Também estou fazendo um artigo junto com o aluno do doutorado, o Arley Santos. Também esse artigo é sobre avaliação dos exames do ProLibras, que vamos publicar no e-book da professora Maria Lúcia Vasconcelos. Então, essa foi a minha quarentena de muitos estudos, escrita na dissertação, também fazendo artigo. Então, espero ter podido ajudado. Então, os estudos não parem e fiquem em casa. Tchau!